A Fórmula 1 é uma excelente plataforma para informar ao público que segurança é importante para o dia a dia do consumidor. A administração de risco é a base da Fórmula 1, mas a categoria também trabalha com segurança. Assim como os pesquisadores do Centro de Tecnologia Allianz. Quando você comparar o Fórmula 1 e real-life com ceração no teste, no Fórmula 1 você tem o Cone que é um absorção para ceração. Então é baseado de fibra de carbono, que é um material que strata de fibra, e que desmaja absorção do ambiente de impacto frontal, o FIA, que é a propriedade da Fórmula 1, tem um testemunho mandatório, onde as equipes de corrida devem mostrar que eles estão capazes de cumprir certas condições. O mesmo é verdade para os caras de rua. Em vez de, você precisa de uma zona de grumbo na frente do carro, que é capaz de tirar energia e reduzir as forças e a deceleração dos passageiros na célula de segurança do carro. Um dos embaixadores da Allianz na Fórmula 1 é o ex-piloto Christian Dunner, que também é filho do criador do Centro de Tecnologia Allianz, Max Dunner. Christian, o que você acha que a Allianz está fazendo pela Fórmula 1? A forma que a segurança é lidada e usada na Fórmula 1 dá uma indicação muito clara sobre o que você pode fazer com todo mundo. Porque se funciona na Fórmula 1, que é um muito complicado e difícil ambiente, você só toma isso e vai para a segurança de segurança. E na segurança de segurança, o espírito de segurança, você conduce e você conduce segura, e é muito melhor. E para conseguir essa história, a Fórmula 1 é a perfecta plataforma, e a Allianz está em uma posição muito feliz, porque a AZT tem trabalhado sobre problemas de segurança por tantos anos. Então, há um conhecimento solidamente sobre todos os problemas, se é um problema de crash, ou um problema de segurança, ou um problema de segurança para um bicicleta, tudo está aqui. Eles trabalham sobre problemas de segurança de segurança como você pode lidar com isso, como você pode lidar com o risco, como você pode testar o material, como você pode ir através da forma de analítica para inventar algo que é mais seguro do que antes. O que é o mesmo, porque na Fórmula 1 você tem um monocoque que é seguro, mas há formas de construir um monocoque mais seguro. E é por isso que, aqui é um carro seguro, mas por que não se tornar mais seguro? E é realmente onde os processos são idênticos, e é onde há um monte de interesse entre essas duas coisas. E como é que é para você continuar envolvido com a Fórmula 1 do jeito que você está hoje? Obviamente, a Fórmula 1 é muito emocional, muito vem do coração. Por isso, muito depende muito dos egos, porque se você tiver apenas pessoas, não é a Fórmula 1. A Fórmula 1 é cheia de egos, cheia de personagens e carácteres, em engenharia e em drivação. Você ainda corre? Você continua acelerando? A little bit. I do a few races a year, maybe four or five races a year, not more. Just for fun. Because, you know, I love it, so I still do it. What would you like to say to the Brazilian audience? Since we are so mad about Fórmula 1, for example, and we love cars, what would you like to say to them? Well, my message, I think it's pretty much that Fórmula 1 is a very high-speed sport. At the same time, it's very safe. And I think for the customer, it's very important to understand road safety, to understand the impact of his own behavior, and to drive always safety, keeping in mind that this is his only health he has.